O mar foi o nosso caminho para o mundo. A sedução permanente da aventura, a rota fascinante do desconhecido. Houve um plano, um querer consciente e positivo e todas as forças da nação se coordenaram para um grande fim e construímos uma mentalidade nova para um mundo novo. É por via do mar que milhões de pessoas de inúmeros países e regiões do mundo pensam e falam em português. Dar e receber são gestos de um povo que desde sempre aprendeu a retalhar-se pelo mundo numa busca constante de dias melhores e de aventura, pela esperança do desconhecido nos Brasis, nas Áfricas, nas Índias, mais longe ainda, nos confins da Ásia, arrojados bárbaros do sul que ousaram entrar em impérios de outro mundo. Construímos a guerra com a revolta de a fazer apaixonados pela paz, trocando barcos ancorados por terras verdes e quentes que envolvemos em beijos diamantes no atravessar dos séculos por entre a extensão infinita da terra que fomos descobrindo ao mar. Somos um povo do mundo, ainda hoje, ainda sempre, vivemos em todo lado e em lado nenhum, tão perfeito é o nosso ir e vir, quase sem estar. Nunca nos despedimos do mundo porque nunca tivemos o mundo. No fluxo indomável da história, permanecemos com o melhor de nós, a língua. Com ela transpusemos as ruínas do Império Impossível. Por ela nos demos à paz de uma vida de conquistas. Nem sempre se entende este povo sem noite, que em cada crepúsculo vê uma madrugada. Sejam bem-vindos. Desta vez, a Marca Portugal tem como convidada Paula Panarra, diretora-geral da Microsoft Portugal. Seja bem-vinda, Paula. Obrigado por ter aceito o nosso convite para discutirmos e debatermos a Marca Portugal, a Marca País. É importante verdadeiramente nós termos o conhecimento ou pelo menos esta reflexão de todos os portugueses e não portugueses, para que haja também uma compreensão ou um conhecimento de qual é a percepção externa, não só como interna, para a percepção da Marca País enquanto Marca Portugal. O que é que nos distingue internamente, se nós acreditamos ou não nessa Marca Portugal ou também lá fora. Olá, João. Antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje convosco. Este é um tema que me é muito querido, estando neste momento há 10 anos numa empresa que é, na verdade, uma empresa global. Esse também é um dos pensamentos que fazíamos muitas vezes como equipa. é como é que a equipa Portugal se pode também afirmar, distinguir, diferenciar naquilo que é uma empresa que tem tantas equipas pelo mundo inteiro. E, de alguma forma, aquilo que procuramos é trazer precisamente essa marca de quem somos nós e de quem pode ser Portugal. Eu penso que, neste momento, Portugal tem, talvez, uma característica muito interessante para a realidade que é uma, enfim, uma realidade cada vez mais global, mais digital, mais aberta. E se no passado aquilo que podia ser a nossa dimensão ou mesmo a nossa, enfim, geografia, hoje em dia não é uma característica relevante naquilo que pode ser uma projeção global, o que é preciso é talento, é vontade e é capacidade de, de facto, levar essa diferença para o mundo. E eu penso que, nos últimos anos, temos conseguido, em várias frentes, essa afirmação que também tem feito consolidar, se quiser, aquilo que é a imagem de Portugal pelo mundo. Foi interessante essa analogia que fez da equipa Portugal dentro de uma empresa marca global, porque é verdadeiramente como que uma pequena representação dentro de uma globalização, dentro de uma marca, é, de facto, um pequeno exemplo, uma pequena amostra. E nesse sentido, é também, é, digamos, é uma perceção interessante de uma pequena amostra que pode também servir como debate ou também reflexão para a amostra efetiva da marca Portugal. E podíamos começar até por aí mesmo, relativamente. E, Paula, partindo dessa realidade dentro da marca Microsoft e tendo atenção ao grupo de Portugal dentro da mesma, acha que a cultura portuguesa é um património da humanidade ou é um património que se distingue dos outros patrimónios também nacionais e, por exemplo, dentro da própria Microsoft? Ah, sem dúvida. Aliás, enfim, posso partilhar aqui duas características que talvez comprovem que, de facto, nos podemos diferenciar e que vem muito daquilo que é a nossa cultura. Nós temos, começámos há 30 anos, este ano celebramos o 30º aniversário da Microsoft em Portugal. Começámos com um colaborador, o Rodrigo Costa, que é atualmente presidente da REN, e somos hoje mais de 1.100 pessoas que trabalham para a Microsoft aqui, baseadas em Portugal. Ora, essas 1.100 pessoas não cobrem o mercado de Portugal, porque para cobrir comercialmente e do ponto de vista de apoio aos parceiros e à comunidade local, somos cerca de 150. Portanto, todas as outras pessoas estão, na verdade, a partir de Portugal, a servir clientes no mundo inteiro. Portanto, nós temos vários centros, nomeadamente de suporte, de engenharia, de consultoria, que são portugueses ou estrangeiros que vieram viver para Portugal e juntar-se a esta equipa, mas que, a partir de Portugal, prestam este serviço a clientes em todo o mundo. E, no maior desses grupos, só há oito centros destes em todo o mundo dentro da Microsoft, e nós somos um dos oito. Portanto, isto é conseguido porque, de facto, nós conseguimos, ao longo, eu diria que ainda mais na última década, de facto, desenvolver o talento em Portugal, através da academia, através de vários programas que foram feitos, de facto, e que permitiram que hoje tenhamos uma população ativa capaz destes desafios, que são, na verdade, desafios cada vez mais globais. Também posso dizer que nós hoje temos portugueses, um bocadinho por todo o mundo dentro da Microsoft, a trabalhar em cargos de gestão, até mesmo nos headquarters nos Estados Unidos, e, portanto, a possibilidade de, de facto, este talento também levar mais além aquilo que são características muito particulares da nossa cultura. Eu diria que, nomeadamente, a capacidade de trabalho, a capacidade de pensar e de fazer diferente, e a vontade contínua de aprender. Eu penso que essa é uma das características que nós temos revelado, e que, enfim, conhecendo outras culturas, nem todas têm esta predisposição, um bocadinho para o desconhecido, para tentar, para dizer logo, eu estou presente, eu quero tentar, eu quero fazer. Noto ainda que as novas gerações têm também desenvolvido uma consciência cívica, ambiental e social, em Portugal, e de acordo com aquilo que é a evolução da nossa cultura, que tem sido também muito interessante de observar, e ainda mais, numa imprensa que, como a nossa, privilegia, de facto, a diversidade e a inclusão como um pilar cultural fundamental. Tem sido muito interessante ver como pessoas que vêm de outros países trabalhar connosco, referem esta como uma das características que encontram na cultura portuguesa e nos portugueses de abraçar outras culturas, outras nacionalidades e de o fazer de uma forma muito inclusiva, muito respeituosa e, na verdade, numa construção conjunta que não encontram em algumas outras culturas. Há outra coisa, também, dentro da nossa cultura, que é muito distintiva no mundo e que é a língua portuguesa. Obviamente que a língua inglesa, nós sabemos, e também será, seguramente, a primeira língua a ser utilizada no mundo da Microsoft, mas o mercado português, da língua portuguesa da Microsoft, também não deve ser um mercado de ignorar, porque somos várias centenas de milhões no mundo, não é? Portanto, é uma língua que tem algum peso? É utilizada dentro da Microsoft ou é utilizada de comunicação entre lusófonos dentro da própria instituição? Bom, no nosso caso, enfim, até porque a própria indústria da tecnologia utiliza, de facto, muito o inglês como linguagem base, até por ser, na verdade, linguagem técnica de base e compreendida no mundo inteiro. Portanto, não só pela característica da empresa global, mas também pela indústria onde nos movimentamos, claro que há muita da comunicação que acontece em inglês. Até mesmo por esta característica que eu mencionava, de, de facto, termos cada vez mais pessoas de muitas nacionalidades que trabalham numa mesma organização e essa é, normalmente, a língua da indústria e, portanto, a língua mais comum entre todos. Mas dizer que, desde o primeiro momento, nós disponibilizamos as aulas de português a todos aqueles que vêm de outros países trabalhar connosco. E, portanto, temos a preocupação de assegurar que há um acesso ao conhecimento da língua para todos aqueles que, obviamente, o queiram fazer. Mas, essa é, talvez, o nosso contributo para também uma melhor compreensão da cultura, da língua e do país em que se vão integrar, ainda que depois, internamente, tenham, obviamente, a facilidade de o poder fazer em inglês. Do ponto de vista daquilo que é a nossa atividade externa, sem dúvida que, hoje, a língua portuguesa tem, de facto, um peso muito relevante no mundo e isso permite-nos, muitas vezes, termos, inclusive, acesso a conteúdos que são preparados olhando para todos esses milhões para disponibilizarmos às comunidades, por exemplo, em ações de formação. Nem sempre são apenas em português de Portugal e, muitas vezes, estão, de facto, também em português do Brasil, até pela escala que, assim, conseguem alcançar. Mas, eu penso que, hoje, também somos cada vez mais abertos e disponíveis para compreender que português é português e, quando isso nos traz, de facto, uma vantagem naquilo que pode ser a acessibilidade e o acesso à informação, ao conteúdo e a mais rigor, pois assim seja, e nós fazemos também essa disponibilização, até, por exemplo, nos nossos cursos de formação. Portanto, é, sem dúvida, um marco muito importante, não apenas no país, mas no mundo, a nossa língua e que nós também temos privilegiado sempre que possível. Dentro desta, não só das características que já enunciou e também da nossa língua portuguesa, há uma que foi mencionada e que é, de facto, algo que nos distingue bastante e que nós próprios já reconhecemos e também os outros elementos, as outras pessoas das outras culturas reconhecem em Portugal, que é um certo pioneirismo e também um certo sentido de criatividade, acesso criativo para as outras ações. De alguma maneira tem havido exemplos? Só o grupo de Portugal dentro da Microsoft tem sido distinguido, distingue-se por essa relação, esse binómio do pioneirismo ou criatividade em soluções para coisas que apareçam? Porque se trata, a vossa atividade é uma atividade que nunca está em pleno e contínuo crescimento, não é? Claro, claro que sim, sem dúvida, sem dúvida que, enfim, eu diria até que hoje em dia conseguimos evoluir dentro daquilo que é o modelo que temos em Portugal, não apenas de pioneirismo, mas ir mais longe até ao empreendedorismo e, portanto, daí que estamos a ver, enfim, eu internamente poderia dar vários exemplos, mas acho que é ainda mais interessante se olharmos para as várias empresas do ponto de vista tecnológico, mas que nascendo em Portugal, mantendo em Portugal tudo aquilo que é o desenvolvimento de R&D, portanto, tudo aquilo que é pesquisa, desenvolvimento, engenharia, na verdade, propriedade intelectual, mantém esses centros a partir de Portugal, mesmo que depois tenham os seus centros mais comerciais ou até as suas equipas de marketing noutros pontos do mundo, até por uma questão do investimento que conseguem, entretanto, engariar. E nós hoje em dia temos várias empresas, a Farfetch é um bom exemplo, que chegou ao ponto de hoje dar, através do seu CEO, uma fundação e a Fundação José Neves está precisamente focada naquilo que é a educação do futuro em Portugal para os portugueses e, portanto, aqui um regresso àquilo que são, de facto, a essência e o pilar da educação para o desenvolvimento. Temos outros exemplos, como uma Talkdesk, como o Manbabel, são nomes, um Auto Systems, portanto, todos eles nomes que já são em inglês para poderem ser facilmente posicionados no mercado global, mas que nos devem, de facto, orgulhar, porque foram de elevada criatividade, de grande empreendedorismo e a entrar naquilo que são já níveis e setores de grande especialização e de grande valor e qualidade. Eu penso que são materializações daquilo que é, de facto, um espírito muito pioneiro, muito aventureiro e bastante empreendedor que, ao longo dos séculos, nos caracterizou e que, neste momento, a economia global pode fazer a diferença naquilo que é a capacidade de crescimento económico das empresas portuguesas. Paula, dentro do âmbito que este ano se está comemorar o desse aniversário do Prémio Fémina, como sabem, é também uma característica e comprova-se diariamente que as mulheres têm vindo a conquistar Paula Fémina, um lugar muito ponderante na academia, também em muitos casos, como o Paula, de administração de topo, etc. Qual é a sua ideia? Qual é a sua reflexão ou experiência, tendo em conta todo o mercado global que existe e, através da Microsoft, terá seguramente essa experiência e esse conhecimento, relativamente a essa marca de Portugal, do binómio do género, da mulher e do homem? Bom, eu penso que nós, de facto, assistimos, uma vez mais nos últimos anos, a uma alteração grande e, hoje em dia, temos, inclusive, muitos cursos que têm uma porcentagem mais elevada de mulheres a serem licenciadas e a terminarem o seu ensino superior, o que é muito bom, porque demonstra, de facto, esta evolução do acesso à formação, à formação superior, à formação qualificada, que é uma característica de acessibilidade à carreira muito importante. E, portanto, como sociedade, penso que conseguimos chegar a um ponto que nos deve orgulhar, acho que há ainda algumas características da sociedade para evoluirmos e eu vejo em gerações, esta nova geração, que hoje, por exemplo, está a ter os primeiros filhos, o primeiro lar e a forma como constroem a dinâmica familiar e a importância que, hoje em dia, é dado a, de facto, planificar uma vida que permita uma carreira e uma vida profissional igualmente gratificante para qualquer um dos membros da família. E isso é um plano social muito diferente daquele que, se calhar, assistimos há umas gerações atrás e que eu acredito que é, sem dúvida, um campo muito mais fértil para vermos, cada vez mais, mulheres afirmarem-se em todos os campos profissionais, em todas as áreas de impacto na sociedade. Uma sociedade mais diversa é, claramente, uma sociedade mais rica. Uma discussão, seja numa empresa, numa organização ou numa comunidade, é enriquecida quando vários pontos de vista são trazidos para cima da mesa. Eu acredito firmemente nisso e espero continuar a ver essa diversidade de género, nomeadamente nas empresas portuguesas, a ser cada vez mais uma realidade, pois, sem dúvida, que é desse equilíbrio que nós vamos conseguir construir empresas mais inovadoras, com uma maior capacidade de retenção e de desenvolvimento de talento, porque isso vão sendo variáveis cada vez mais relevantes quando um profissional decide optar por esta ou por aquela empresa, por este ou por aquele país. Portanto, mesmo do ponto de vista da continuação do trabalho, do desenvolvimento da cultura portuguesa e do cunho português, eu acredito que essa é uma das variáveis onde estamos hoje, melhor do que estávamos, mas ainda temos um caminho para percorrer. De tudo isto que nós falámos e que reconhecemos como existente, como verdadeiro potenciador, de facto, de uma marca potente, diferenciada e diferenciadora, que se revê em pioneirismo, em criatividade, numa igualdade crescente, não está ainda plena, nós sabemos, em todos os setores da sociedade, entre homem e mulher, fora também as classes, a igualdade social, o chamado elevador social, como hoje se apelida, mas também o uso da língua portuguesa, a existência de uma esfera lusófona no mundo que engloba os quatro continentes, ou seja, também por si é global. Perante todas estas variáveis, Paula, e na sua experiência enquanto diretor-geral da Microsoft, que seguramente, nos inúmeros contactos que tem profissionais do mundo, dentro e fora da Microsoft, que vai tendo essa percepção, como se vê, como se afigura para si o papel de Portugal no mundo, no futuro, presente e no futuro? Bom, eu penso que, tal como tivemos ao longo da história, um papel muito relevante, até do ponto de vista geopolítico, eu acredito que vamos continuar a tê-lo, precisamente pelas nossas características, pela nossa cultura, pela forma como estamos enquanto nação, e como estamos normalmente enquanto negócios. E eu penso que esse é um papel que, inclusive, é dentro da União Europeia a que pertencemos. Nós vamos entrar em janeiro na presidência da União Europeia, por seis meses vai estar em Portugal, e estou certa que vamos trazer também para aí este cunho cultural que sempre nos pautou, por, de facto, sermos um país que procura encontrar esses consensos, procura encontrar esses pontos, essas alianças, que nos permitam, de facto, ser mais fortes, ainda que não pela dimensão, mas sim por aquilo que podemos trazer para todo esse trabalho. Portanto, eu acho que, claramente, desse ponto de vista, por outro lado, nós sabemos que somos muitos no mundo inteiro, não é apenas em Portugal, e à medida que também as nossas comunidades que estão presentes por esse mundo fora vão, de facto, progredindo naquilo que é a sua capacidade de impacto e de influência nas várias comunidades onde hoje escolheram viver, vamos também, penso eu, ver cada vez mais esta rede internacional de portugueses, que talvez até aqui seja uma das áreas onde, enfim, não teremos sabido ainda tirar tanto partido dessa rede internacional que já temos de portugueses pelo mundo, e que acredito que à medida que vamos continuando a expandir-nos, mas também por aquilo que a tecnologia hoje em dia nos permite de estabelecer contacto nestes fóruns globais, sem ser preciso as deslocações, sem ser preciso o tempo e a despesa necessária para esses encontros físicos, mas que saibamos promover cada vez mais, como, de facto, podemos tirar partido de todos os portugueses que estão pelo mundo para influenciarmos com a nossa cultura, com a nossa forma de estar, esse melhor futuro no mundo. Paulo, de facto, esta nossa conversa foi extraordinária, porque nós fizemos aqui um debate e uma reflexão sobre a marca de Portugal, começámos, de facto, de uma maneira muito interessante, que foi tendo como uma amostra o próprio grupo de Portugal dentro de uma marca global, que serve por isso mesmo como uma experiência, um conhecimento que poderá servir também como base para o todo. Uma vez mais, agradeço-lhe a sua presença e sei que a sua agenda é complicadíssima, por ter sido a nossa convidada. Como sabe na internet, coisas muito longas fazem com que as pessoas se desentrem. Muito bem, isso. Temos que ser muito concisos e verdadeiramente assertivos no que pretendemos discutir e eu acho que conseguimos fazer isso nesta nossa conversa. Paula Panarra, muito obrigado pelo seu contributo para a reflexão da marca de Portugal. Muito obrigada, João. Foi um prazer estar aqui com o Vasco. Obrigada. Foi mais um Marca Portugal, desta vez com Paula Panarra, diretora-geral da Microsoft Portugal. Sejam bem-vindos para o próximo Marca Portugal e seguramente teremos novas opiniões, novas conversas e debates e reflexões sobre esta marca. Obrigado. Para o próximo Marca Portugal